Hoje, terça-feira, dia 25 de abril, é dia de São Marcos, assim como outros evangelistas, é autor de um dos evangelhos, o segundo evangelho. Ouviu, transmitiu por escrito a pregação apostólica, tudo para encorajar-nos no seguimento de Cristo, e que ele muito bem descreve como o Messias humilhado, sofredor, crucificado e reconhecido pelo centurião como filho de Deus. Celebremos então sua festa com muita fé, com entusiasmo, para que na Escola do Evangelho aprendamos a seguir fielmente o Senhor Jesus. Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam todos bem-vindos ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 16, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciei o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, hoje celebramos o dia de São Marcos, evangelista, colaborador de Pedro e Paulo e também testemunha fiel do Evangelho. Escreve sim de forma simples o percurso da vida e também da obra de Jesus Cristo. Seu trabalho ensina-nos a enxergar os simples de Deus. E no texto do Evangelho de hoje, nós vemos um trecho do chamado discurso de despedida. Seu quando Jesus anuncia que voltará para o Pai, celebrando sua ascensão e confirma aos apóstolos, confirma aos discípulos a continuidade da missão. Ao longo deste tempo pascal, temos percebido o peso, o significado deste It, tudo como um grande fruto da ressurreição. E é importante observar que há no mandato missionário, há-se um compromisso de anunciar e também de perceber os sinais. Isso porque os sinais confirmarão que a obra provém de Deus, por isso será envolvida do resgate da dignidade humana. Percebe então o compromisso apostólico? E perceber o compromisso apostólico é entender que eles foram os primeiros, mas não os únicos. O compromisso de anunciar permanece até hoje, é de todo batizado. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo evangelho de hoje vai nos conduzindo. E para compreendermos melhor tudo isso, veja que no finalzinho do evangelho de São Marcos, nós encontramos as últimas recomendações do Cristo ressuscitado que sintetiza a missão de todos os batizados aqui na Terra e de pelo mundo inteiro. Pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, evangelizar. Este é o nosso chamado. Jesus nos chama para anunciar o evangelho a toda criatura e a experiência de espalhar o evangelho acarreta para nós a vivência dos milagres que Ele mesmo nos prometeu, isso quando nos enviou para esta missão. Desta forma, nós mesmos constatamos os sinais que nos acompanham com a força da nossa fé em Jesus, quando saímos em missão, ou até mesmo quando vivenciamos o nosso dia a dia. Expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno, curar doentes, significam para nós tudo o que nos acontece pela força milagrosa que o amor de Deus realiza através do nosso anúncio e também da nossa disposição em edificar o reino de Deus. Estes sinais acontecem na nossa vida e na vida daqueles a quem nós anunciamos Jesus, quando desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza com a esperança, com a alegria, com o poder de Cristo ressuscitado. E os milagres acontecem, as barreiras que conseguimos superar são para nós motivo para testemunhar a obra que o Espírito realiza por meio da nossa doação. E a cada dia, nós somos chamados a renovar os nossos compromissos batismais de cristãos e cristãs. Da mesma forma, como seguidores e seguidoras de Cristo, nós somos também convocados a evangelizar no mundo todo e a todo mundo. Tenhamos então fé, acreditemos nas promessas de Jesus para que vejamos também os sinais que acompanham aqueles que criem. E sabemos que a missão que temos não é fácil, mas é possível de ser realizada. Então compreenda, quando Deus deu ao seu Filho Jesus onze discípulos com as mais imperfeições possíveis, foi-os transformando através dos testemunhos, e a atitude de Jesus. Isso tudo não foi à toa. Foi para nos provar que por mais ruim que esteja o coração e a vida de alguém, se o mesmo acreditar que é possível, então deixar Jesus agir, se arrepender dos seus pecados, deixar ser batizado por Jesus, este também será salvo a tempo. E lembre-se o que o evangelho de hoje vem afirmar. Nos confirma que se temos fé, nenhuma força maligna poderá nos atingir. Podemos expulsar demônios e através da oração, com o toque das mãos, curar enfermidades. Mas o plano de Deus não estaria completo só assim, não. Por isso, a vontade do Pai é que evangelizemos, isto é, nós também anunciarmos a sua palavra pelo mundo inteiro, viver seus ensinamentos como discípulos amados. E esta é a esperança de Jesus para cada um de nós, ide pelo mundo inteiro e anunciei o evangelho a toda criatura. E Jesus, é claro, afirmando as palavras do Pai. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Amém? Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Amém? Se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, eu te amo e aceito, Senhor, a minha missão. Vou sair pelo mundo inteiro e anunciarei o evangelho a toda criatura. Amém. Muito obrigado novamente pela companhia. Desejo que você possa ter um ótimo dia, uma semana abençoada, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. e um ótimo dia. o nome do Senhor. O Senhor sempre, o Senhor sempre, o Salvador, o Senhor sempre, e um ótimo dia. E deixá-o ver oimento do Senhor. E um ótimo dia. É um ótimo dia. Amém.